Thierry foi pedir a Gabi Martins em casamento e deu ruim né, o empresário brecou Eu vou explicar tudo isso pra vocês e vou mostrar o vídeo também neste momento Roda a vinheta Aô tremoreto, bom eu sou o Milheiro Bento e você está aqui no canal TV O sertanejo é o canal mais sertanejo do Brasil Bom, agora a gente vai deixando dentro do like aí rapaz, momento fofoca aqui dos cantores Thierry e Gabir Martins, pra mim um dos principais casais aí do sertanejo Tem vários outros casais né, igual tem o Gustavo com a Andressa, tem o Thierry com a Gabi Tem a Mayara com o Fernando, não é verdade? Então já deixa dentro do like aí que a gente vai sempre trazer novidades sobre o meio sertanejo pra vocês aqui no canal E se inscreve no canal pra você receber notícias, polêmicas, curiosidades, entre outras coisas sobre o mundo do sertanejo E segue a gente lá no Instagram também, tá bom turma? A gente passa muita coisa massa por lá, galera tá gostando bastante do nosso conteúdo diário Igual aqui, aqui no TV meu sertanejo é vídeo diário Bom turma, o que aconteceu foi o seguinte, ontem uma festa da Gabi Martins Gabi Martins, ela acabou fazendo uma festa sobre o lançamento do seu EP Onde ela chamou diversos ex-BBBs, diversos amigos, diversos cantores Então assim, foi uma festa que tinha muita gente importante assim, podemos se dizer né Da mídia, das celebridades e tudo mais E era um momento que a Gabi Martins fez para lançar o seu novo EP E nada mais que em um evento muito importante né Do que surgiu um pedido de casamento E foi isso mesmo que o cantor Thierry Que é um cara, esse cara é sensacional de gente boa o Thierry Eu nunca vi uma história ruim do Thierry E eu já presenciei, a gente acabou fazendo um podcast com o Thierry no nosso outro canal E ele foi muito solícito, ele aceitou fazer o nosso podcast Ele no dia lá foi muito massa, respondeu todas as perguntas O cara é muito gente boa, tem uma energia muito boa E ele esperou esse momento especial para fazer um pedido de casamento né Para a Gabi Martins, eles que estão namorando Só que o Thierry não esperava que o empresário da Gabi Martins Ia negar o pedido que o Thierry iria fazer na festa A informação foi dada turma, em primeira mão Pela Fábia Oliveira Que eu vou colocar aqui para vocês O que a Fábia colocou na sua notícia E depois eu vou colocar o vídeo do Thierry falando no pau A ex-BBB Gabi Martins fez um festão antecipado Para comemorar seu aniversário de 25 anos na noite desta terça-feira Porém o momento que era para ser uma celebração Também teve um certo mal estar De acordo com a colunista Fábia Oliveira do En Off O namorado de Gabi, o cantor Thierry Teria ficado irritado ao ser impedido de pedir a namorada em casamento durante a festa Ainda de acordo com a colunista A justificativa do empresário de Gabi É que o objetivo do evento Era para a divulgação do novo EP da cantora E caso houvesse o pedido Tiraria o foco do projeto Para mim O empresário está viajando totalmente né velho Pelo amor de Deus Mas enfim Vamos continuar O cantor que ficou bem irritado acabou indo embora mais cedo do EVEM Postou a Fábia Oliveira aí do site O Dia E aí turma As pessoas A assessora de prensa tinha feito uma nota Falando que isso era mentira Porém tem um vídeo do Thierry Falando que ele foi impedido sim Pedir a Gabi em casamento Confere o vídeo Hoje eu ia pedir a namorada Mas eu fui proibido de pedir a namorada A Carla segura cada bagulho em casa Você sabe né irmã Ô Gabi e aí Te amo Eu vou pedir em off Porque é melhor assim Te amo demais Para de com o doce né Vai ser apesar O doce é o caralho Vamos cantar O que a gente Apresenta pra gente Te amo demais Você sabe disso Eu não teria palavras Pra dizer o quanto eu tinha Mas você sabe Porque assim Você me mostrou um mundo Que eu não conhecia Que era o Abatido né Você me mostrou um mundo Que eu não conhecia Que Era esse mundo social E tal E Eu vi o quanto você é amada Pelos seus fãs E tanto que as pessoas Te amam Te protegem É uma coisa Pizarra Assustadora Tipo Tanto que essa mulher é amada Por tanta gente E Ela merece Cada coisa dessa Porque ela me ensina muito E A Gabi Ela é que nem eu Nem eu nem ela Nós somos perfeitos Não A gente tem uma série De erros Uma série de defeitos Mas Ela é muito melhor Que eu E ela me ensina Cada dia mais A ser uma pessoa Não é linda Então eu estou Declarando pra você Que você é maravilhosa Eu amo muito Bastante E Sem Hipocrisia Nenhuma Tem muito casal Que chega E se declara Como se a vida Fosse flores Como se fosse tudo Perfeito A vida da gente Não é perfeita Mas a gente É perfeito Um pro outro Porque a gente É parceiro A gente é amigo A gente conversa Eu falo pra ele Um dos coisas Que ele mais Falou pra mim Todos os dias Uma é o tio A outra é o sexo amigo Não É porque É porque Essa história De dizer que Tudo é perfeito É muito fake Não é não É fake pra caralho E eu não sou Rede social Me fudendo O Alex sabe Que eu sou De verdade pra caralho Hein Alex O quanto que a gente Troca ideia É Alex Alex o nosso coach Esse cara Querido Inclusive é coach Da Gabi também E que tem ajudado Cada dia a gente ser Uma pessoa melhor A Gabi tem muitos amigos Que eu vejo aqui E ela é querida Porque ela é doce Ela é amável Ela é parceira E eu tenho muito orgulho Dessa mulher Obrigada O que é de você Não Não tem que falar Hoje eu ia pedir Ele noivado Mas eu fui proibido De pedir ele noivado Não tem que falar Verdade Bebi pra falar Verdade Ó Quem falou Olha lá A Carla segura Cada bagulho É cada bagulho Em Carla Você sabe Né irmão Ó Gato E aí Te amo Eu vou pedir Em off Porque é melhor assim Eu te amo demais Amor Para de ir com o doce Já fez o trem Agora você fala O doce é o caralho Vamos cantar Te amo pra caralho Você é foda Você é uma mulher foda Gabiela Você bebeu né Gato Também Nota a música Voltei Gato E aí turma O que vocês acham Na minha opinião Eu acho que o empresário Viajou totalmente Vocês acham que o Thierry Mesmo assim Tinha que pedir ela Em casamento Porque assim Cara Inclusive o Thierry Foi embora mais cedo Após o evento No dia seguinte No caso hoje A Gabi Martins Veio a público E postou uma declaração Para o Thierry Porque muita gente Estava falando sobre esse assunto E a Gabi Martins Colocou O que acontece em Vegas Fica em Vegas Pra quem não sabe Vegas foi o nome da festa Então a Gabi Martins Acabou Realizando Te amo meu amor Obrigado por tudo Você é maravilhoso Meu parceiro Companheiro Comigo Em todas as horas Você é o amor Da minha vida A boca borrada De batom O que vocês acham Turma O Thierry Não respondeu A postagem Mas Eu acredito Que esteja Tudo bem Entre o Thierry E a Gabi Martins É lógico Ele ficou chateado Quem não ficaria Chateado No momento desse Você espera um momento Muito especial Para pedir sua Amada Em casamento E quando você vai pedir Isso é impedido Pelo empresário Se fosse pela Gabi Se tivesse falado Não Está de sacanagem Comigo Empresário negar Você vai realizar O pedido de casamento Ave Maria Eu ia ficar puto Comenta aí abaixo O que vocês acham Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Apertando o botãozinho Vermelho Amanhã a gente volta Com um vídeo novo Fumo